Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez trazendo mais uma vez um vídeo que já foi bem destacado aqui no canal, de embargo deu mais de 100 mil visualizações, vai estar passando na tela do vídeo aí para vocês o vídeo que eu postei a respeito do bug do alto-falante do Redmi Note 9 Pro. Lembrando que esse bug também aconteceu em outros aparelhos da Xiaomi, que é o caso desse aparelho aqui, que é o Redmi Note 10 Pro, que foram relatados também alguns aparelhos que também tiveram esse bug parecido também, tá? Então vim trazer nesse vídeo alguns diferenciais, um deles é não existe mais o botão de limpar o alto-falante nas configurações do vídeo do Xiaomi, tá gente? Esse Xiaomi aqui, diga-se de passagem, já está atualizado com a MIUI, como vocês podem ver, 13.05, tá? Esse aqui é o Redmi Note 10 Pro, então ele não tem aquela parte de limpar o alto-falante, tá? Vou estar mostrando para vocês aqui agora, olha só, você clica em configurações adicionais e aqui onde ficava, aqui embaixo do acesso rápido, vinha essa opção limpar o alto-falante e não tem, tá gente? Como vocês podem ver, modo para uma mão, acessibilidade e agora tem essa extensão de memória, né? No caso, para você ganhar mais 2 GB de memória virtual, né? Na RAM, né? Então no caso aqui, esse aparelho tem 6 GB, ele passa a ter 8 GB de RAM, mas o processo basicamente é o mesmo do primeiro vídeo que eu lancei, tirando essa parte que você não tem como limpar o alto-falante. Mas eu vou dar mais um acréscimo nesse vídeo, tá? Então vamos aí à resolução do problema. Em primeiro lugar, clicando aqui em configuração, em seguida nós vamos até app's, em seguida nós vamos em gerenciar app's, e em seguida nós vamos aqui até o ícone, vamos procurar aqui embaixo. Ícone do telefone, tá? Vamos clicar aqui, telefone. E agora nós vamos limpar dados. Olha só, isso aqui você vai fazer uma limpeza geral, tá? Eu aconselho sempre a começar limpando, limpar todos os dados, em seguida limpar o cachê, tá? Porque essa primeira limpeza é a mais completa, tá? Com isso, o aparelho, o bug no alto-falante, com certeza em 99% das vezes é resolvido, tá? Porque você vai fazer uma limpeza aí do sistema. Então, nós vamos clicar aqui, excluir todos os dados. Como vocês podem ver, já nem aparece mais a opção de limpar o cachê. E em seguida, quando vocês fizerem isso, vocês vão aqui, segura o botão, o dedo no botão, desliga, melhor dizendo, e você vai reiniciar o seu aparelho. Lembrando que todo tipo de processo, gente, que você for fazer de restauração, de limpeza, qualquer tipo de processo, qualquer tipo de bug que venha a acontecer com os aparelhos da Xiaomi, sempre em seguida você vai reiniciar o seu aparelho. Inclusive, quando você também for atualizar, tá? A gente sempre aconselha atualizar. Apareceu uma bolinha de atualização, você clica no botão, atualiza, e em seguida, depois da atualização, você reinicia seu aparelho, tá? Então, o aparelho está aqui reiniciando, vamos esperar mais um pouquinho. Tá voltando, olha só, as bolinhas aqui já estão piscando. Prontinho. Aparelho reiniciado, vamos desbloquear a tela. Se por acaso o bug no alto-falante do Redmi Note 10 Pro com esse pequeno procedimento não for resolvido, olha só o que nós vamos fazer agora. Nós vamos em configurações, nós vamos em sobre o telefone, vamos clicar aqui na versão do MIUI, e vamos clicar nessas três bolinhas, tá? E vamos clicar em mais. Em seguida, nós vamos até feedback, aqui em cima, olha só. E, em seguida, nós vamos aqui relatar para a empresa, ou melhor dizendo, vamos reportar o bug que está acontecendo no seu aparelho. De que forma? Vamos clicar aqui, já está aqui, como vocês podem ver, clicado aqui o problema. Adicione uma imagem ou um vídeo curto. Selecione o item, você vai selecionar o item, vão aparecer as opções aqui, você vai atrás do item alto-falante, com certeza você vai encontrar aqui. Tem aqui no botão de mais, aqui, mas sempre tem, tá, gente? Eu não vou olhar muito aqui, olha só, tem travamentos, tem aquecimentos, tem erros de carregamento, enfim. Essa é uma parte bem completa aqui, tá? Então, você vai procurar, só para não estender muito o vídeo, você vai procurar. Em seguida, você vai colocar o horário, adicionar locks, e aqui o principal de tudo que você vai fazer, você não pode esquecer, é de colocar seu e-mail ou seu telefone, tá? Eu aconselho sempre colocar o e-mail, e aqui, quando você for descrever o problema, eu aconselho também você colocar o seu problema em inglês, tá, gente? Joga lá no Google Tradutor, coloca qual o problema aqui, porque fica melhor para eles decifrarem lá e poderem mandar a resposta, e a resposta também vai vir por e-mail, tá, gente? Pessoal, esse foi o vídeo, o vídeo simples e explicativo aí, para corrigir o problema do bug do alto-falante do Redmi Note 10 Pro da Xiaomi. Se curtiu, deixa um like, fortalece o canal, dá aquele apoio. Um forte abraço, uma boa resolução, fica com Deus, e até a próxima. Tchau!